Cinecitar é a prática de sonhos, a amostra que aconteceu na Caixa, que eu tive o prazer de ser computado para falar. Na verdade, o cinema italiano, eu acho que não tem como você desvencilhar o cinema italiano da Cinecitar. Cinecitar é o lugar onde esses grandes filmes italianos, esses clássicos hoje em dia, que tem em todas as locadoras, que são relembrados na televisão, que de vez em quando voltam aos cinemas, quase todos esses filmes feitos por Fellini, Antonioni, Pasolini, Sérgio Leone, Visconti, muitos deles, a maioria deles foi feito na Cinecitar, que era esse grande estúdio, essa grande fábrica de sons, como a própria amostra chama, e que possibilitava essas produções grandiosas, esses grandes filmes, esses filmes cinemascope, esses westerns, esses clássicos, esses faroestes, que acabou influenciando o mundo inteiro também, né? Você vê o Sérgio Leone, você vê os filmes americanos, até hoje em dia são influenciados pelo Sérgio Leone. Tarantino, agora no Oito Odiados, é totalmente Sérgio Leone, totalmente esses filmes que eram filmados na Cinecitar. Todo país que pretende ter uma cinematografia importante, precisa ter um grande estúdio. Infelizmente no Brasil a gente não tem esse grande estúdio. A gente pode dizer que aqui no Brasil o nosso grande estúdio é a Globo, assim, mas na Inglaterra tem a Pine Woods, tem lá Hollywood em Los Angeles, e na Itália era o Cinecitar. E teve esse momento árabe, que foi na década de 60, 70, de onde a gente consegue tirar muitos filmes que são clássicos, né? Que ganhavam o Festival de Cannes, que ganhavam o Oscar, como os filmes do Fellini, o Tonione. Dá pra gente separar aqui, eu separei alguns filmes aqui importantíssimos. Fellini Oito e Meio, gravado lá, a própria entrevista, né? Que é todo filmado lá. Aí você tem Morte em Veneza. O Roma Cidade Aberta não é um filme gravado na Cinecitar, né? Porque desse movimento, né? O realismo italiano que eram filmados nas ruas, né? Era um momento onde a Cinecitar ainda não estava ainda constituída como um grande estúdio. O cinema ainda ia muito pra filmar na rua, pós-guerra. E foi logo depois desse período que começam a surgir esses clássicos italianos. Que a gente, Pasolini, Fellini, Sergio Leone. Então, assim, não tem como você falar de cinema italiano sem lembrar da Cinecitar, sem falar da Cinecitar. Que foi lá onde tudo começou, onde lá onde tudo aconteceu. E hoje em dia, com esse avanço do cinema americano no mundo inteiro, né? O cinema italiano não é mais aquele cinema italiano que produzia aqueles clássicos. Não é aquela época dourada que tinha nos anos 60 e 70. Mas Cinecitar tem muita história ali. Muitas coisas importantes aconteceram ali. Hoje em dia devem ter documentários sobre Cinecitar. Devem ter muitas pessoas lembrando histórias de produções filmadas lá. É um lugar ainda que está aberto, mas de vez em quando é utilizado para fazer filmes. Acho que o próprio Scorsese, quando fez Gangue de Nova Iorque, deve ter querido... O Chico filmou lá no Cinecitar, mas por causa desse fator histórico, o Scorsese é muito ligado à história do cinema. Então, provavelmente, ele poderia ter filmado em Los Angeles e em outro lugar. Mas ele quis fazer no Cinecitar por causa dessa magia, dessa energia que eu acho que ali deve existir em função dos grandes filmes que se passaram por lá, né? E essa amostra eu acho muito interessante e você pode ver esses filmes que hoje em dia você vê na TV, muito nessas retrospectivas, poder ver na tela do cinema, né? A Caixa possibilitar essas exibições no cinema, você poder ver aqueles filmes no telão, com som bom em película. Em alguns casos, não sei se foi algumas coisas, devem ter sido digital também e tal. Foi uma grande oportunidade para o Carioca poder conhecer esse cinema auro feito na Itália. Hoje em dia a Itália está voltando aos poucos, né? Teve, ganhou recentemente o Oscar de filme estrangeiro, com a Grande Beleza, mas ainda não tem aquela... Você vê nos festivais de Cannes, Berlim, próprio Veneza também lá na Itália. Tem filmes italianos sim, filmes bonitos, contemporâneos, mas não é como era antigamente, né? Que era uma fábrica de filmes, talentos, eram centenas de filmes por ano, milhares de filmes nessa década que influenciaram e aqui na própria minha locadora, na Cavite, tem uma sessão aqui só de cinema italiano e se bobear, 80% deve ter sido gravado na Cinecitar. Então é uma história ali muito importante, é um momento do cinema muito importante e que essa mostra tentou pegar um pouquinho, né? Um resumo da importância que esse estúdio teve para o cinema italiano e para o cinema mundial.